Música Versus Apolo Versus Ghost Yonge começa Eu quero, eu quero ver Solte Boa noite pra geral rapaziada Resistência Boa noite pra geral, vamos puxar aquela vibe Vem geral Esse é o Apolo não danada Agora você tá sem sorte Apolo treme as pernas Porque hoje eu vim com o flow sacerdote Então, cê sabe na batida Cê quer pagar de gosto que eu te apresento outro lado da vida Outro lado da vida, ô seu cuzão Cê tenta vir bater de frente é só decepção O beat do coruja na levada É ghost e então agora essa exclusão tem medo de uma penada Só que você é um otário Deixa que eu rimo Então cê tá ligado que eu nunca desanimo E pode pá que você é comum A diferença é os bumbum granada e o granado do coruja BC1 É mas cê sabe que agora não tá profano É coruja É pra me ganhar Liga os colombianos Ai não tá ligado mas não acomoda-se Eu que sou J.Cole Você é só um modo foda-se Pode pá rimando agora eu já sei Eu não liguei pro colombiano O modo foda-se que eu liguei Então agora na batida Logo é tipo o terror Do a chamada essa batalha está perdida E está perdida cê sabe a rima é ligeira Até porque o apolo tem a rima mais cabreira Demorou cê ligou o colombiano Logo eu o Pablo Escobar que sou o dono dessa fronteira Ah mas cê sabe pede ajuda Diferencie Pablo Escobar e Pablo Neruda Então cê sabe que agora eu atinjo Não é coruja esses dois eu vou passar limpo Tanto faz do passar limpo eu tô nas origens Pode pá rimando agora que eu vou nas vertizes Eu vou te causar várias cicatrizes Liguei o colombiano e nessa aqui cê chora igual Rames Rodrigues Demorou cê falou que vai passar limpo Sabe que o verso é o garimpo Agora eu desenrolo Só que eu tomei o trono do Olimpo Você quer passar limpo um deus do grego Logo eu que sou o Apolo Mas olha só que eu jogo tipo com camisa 12 Chama de Rames Rodrigues Mas olha meu exemplo em 2014 Ae cê tá ligado mano se fuder Cê pode ser Apolo Treme as pernas me chama de Zeus Você foi bom em 2014 Eu vou na levada Cê é igual o Salah Jogador de uma temporada Então a gente vai te matar Talento ou rimando você deita Mas no flow você tá lento Só que demorou eu sou um dos mais insanos Sou Cristiano Ronaldo A performance é alta em todos os anos Ae nem adianta cê não conseguiu Fistar ele que é bom Cê sabe que repercutiu Ae familiar Na hora esse áudio E ae mano Não vai se eu quero Vamos votar pros dois melhores Que aí nós vai ter mais um bate e volta Certo? Barulho para as rimas do Yogi Uou Ghost Uou Apolo Uou O Ghost foi o melhor dos três Já fica separado Agora entre os dois aqui beleza? Barulho para as rimas do Yogi Uou Apolo Uou Palmas pro Yogi aí familiar Uou 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 É tipo Colômbia aqui nesse improvisado Eu sou do funk mas cê tá suave é cada um no seu quadrado Ae não vai entender? Essa é referência Eu sou Pablo Escobar esse aqui é o Pablo da sofrência Pode passar um quadrado eu vou matar Provar que logo você tenta só que não vai se recuperar Porque nessa rima que cê vai chorar Você é o quadrado se fudeu colocou pra matar Neymar Ah Lógico que é pra matar o Neymar Cê sabe que o freestyle que eu faço eu vou impactar Só que eu sou Ruan Quadrado rima no nucton Cê sabe eu mato o Ghost porque ele não é MC bom Eu nunca sou MC bom seu babaca Foto pra tirar o tiro logo é na sua lata Eu vou te matar esse tiro é na culata Porque você é Ruan Quadrado eu te matei sou Ruan Mata Demorou cê é Ruan Mata Ele é Ruan Mata Cê falou de latão eu ressurjo ou só sucata Ae nem adianta até entrar prateado Cê sabe que aqui cê não é o surfista prateado Tanto faz cê ressurge tipo logo a reciclagem Só que logo você tenta mas não passa a sua mensagem Eu tenho a visão Você é o babaca Sua visão é de lixo por isso sua pupila dilata Não Mas demorou agora eu vou impactar Barulho para as rimas do Apolo! Coach! Coach para a próxima fase, palmas para o Apolo também!